Música Climane na reunião mundial de presidentes de municípios sobre mudanças climáticas. A cidade tem mais mão de obra para o mercado de trabalho. Provedor da justiça satisfeito com a atuação do Conselho Municipal de Climane. Acompanho o desenvolvimento dessas e outras notícias já a seguir. Música Cerca de mil autarcas e outros dirigentes municipais ao nível do mundo reivindicaram nesta sexta-feira em Paris seu papel na linha de frente do combate a mudanças climáticas, enfatizando a importância das mudanças nas práticas sociais, na adaptação das cidades, principais centros de emissões poluentes. Manuel de Araújo, autarca da cidade de Climane, que também participa do evento, partilha a experiência de Climane e dá o exemplo de como a cidade tem vindo a combater os fenômenos calamitosos naturais num projeto ambiental de mitigação de problemas ambientais face às mudanças climáticas que a edilidade implementa desde o ano passado. O principal objetivo é manter a temperatura global até 2 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais meta considerada aceitável por ambientalistas. O encontro que ocorre em Le Bruguet reúne não apenas governantes e negociadores como também membros da sociedade civil. Na capital francesa, onde aconteceu a abertura da cúpula das cidades pelo clima, o edil de Climane, Manuel de Araújo, comprometeu-se a trabalhar para reduzir as emissões de dióxido de carbono, um documento que também foi subscrito por todos os dirigentes. Os representantes municipais destacaram sua intenção de lutar contra os arranjos causados pela mudança climática e não só a cumprir os objetivos estabelecidos pelo COP21. 357 novos mestres licenciados de várias áreas de conhecimento foram graduados no último sábado pela Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Católica de Moçambique, na cidade de Climane. Daquele número, 124 licenciados foram formados através do Centro de Ensino à Distância de Climane, Guruei Milange. Falando na cerimônia de graduação, o vereador para a área de planificação e desenvolvimento autárquico no Conselho Municipal de Climane, Casemiro Pedro, que falava em representação do edil de Climane, apelou aos graduados a investirem o seu conhecimento na qualidade de prestação de serviços aos cidadãos e promoverem a investigação aplicada. Enobrece todos os munícipes e ao governo desta autarquia porque constitui um marco de suma importância nesta terra dos bons sinais, dado que a graduação é de para si o prelúdio de bons sinais para um desenvolvimento sustentado humano. Participaram na cerimônia estudantes, familiares e amigos, bem como membros do governo municipal. Os melhores estudantes receberam vários prêmios, desde valores monetários até eletrodomésticos. Durante hora e meia, membros do governo municipal de Climane estiveram reunidos esta segunda-feira com o provedor da justiça em Moçambique, o senhor José Abut, que está de visita à autarquia de Climane para interagir com diversas instituições com a agenda de divulgar o seu papel e funções na garantia dos direitos dos cidadãos e defesa da legalidade e da justiça na atuação da administração pública. Durante o encontro, José Abut destacou Climane como sendo a cidade que menos apresentou problemas relacionados com conflitos entre os munícipes e o concelho, quanto comparado com outras cidades capitais da República de Moçambique. Casimiro Pedro, membro do governo municipal que falava em representação do edil de Climane, lembrou que o modelo de governação adotado pelo chefe do Executivo Municipal, Manuel Daraújo, é participativo, não dado espaço assim, para que questões desta natureza não sejam resolvidas localmente. Casimiro foi mais longe ao solicitar um apoio a aquele órgão singular. O provedor da justiça é, nos termos da Constituição e da lei, um órgão de Estado eleito pela Assembleia da República por maioria de dois terços de votos que tem por função garantir os direitos dos cidadãos à defesa da legalidade e da justiça na atuação da administração pública. O provedor de justiça contribui para a eficácia e eficiência da administração pública e também garante e promove os interesses dos cidadãos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto